Hoje a gente vai transformar essa pastilha em uma bolinha. Como será? Vamos lá. Olha o que chegou pra mim! Essas várias pastilhinhas aqui. E olha só como elas vão se transformar em bolinhas assim que a gente coloca elas aqui na panela pra fritar. Olha isso que legal, já tá virando. Virou, transformamos em bolinhas. Várias bolinhas, por sinal. Aí é só comer. Virou uma bolinha que é um biscoito. Bom!